Olá pessoal, é um grande prazer estar aqui para apresentar para você esse DVD sobre Relações Humanas, a arte de lidar com pessoas. Você tem facilidade para lidar com pessoas? Ou assim como eu, você enfrenta vez por outra algumas dificuldades de se relacionar com pessoas difíceis? Seja no seu trabalho, seja na sua família, seja no dia a dia. Nesse nosso DVD, o nosso objetivo é auxiliar você a mergulhar um pouco nesse mundo tão profundo das Relações Humanas, estudando suas características, aprenda como lidar justamente com essas pessoas difíceis e principalmente a compreender como vencer os desafios comportamentais no dia a dia. A minha grande dica para você é a seguinte, antes da gente começar, para você tirar o máximo de proveito desse nosso trabalho, eu sugiro que você pare, dê o seu pause estratégico, vá pegar seu bloco de anotações caso já não tenha feito, junto com uma caneta. Por que isso? Eu explico. Normalmente, durante esses DVDs, vêm grandes insights, vêm algumas ideias muito interessantes e é legal que você possa anotar essas ideias de forma que você não as perca. Então, acredite, essa é uma dica especial. Pare um pouco agora, pegue o seu bloco de anotações e já já eu volto junto com você para mergulharmos juntos nesse grande universo das Relações Humanas. Tenha toda certeza que é um grande prazer estar com vocês. E aí, pegou o bloco de anotações? Pois é, vamos começar então. Eu gostaria de começar contando para vocês uma história muito famosa quando se trata de Relações Humanas, a famosa história dos porcos espinhos. Conta a velha parábola que certa vez havia, num determinado lugar muito gelado, um grupo de porcos espinhos. Bem, esse grupo começou a morrer de tanto frio, porque eles estavam espalhados, eles estavam sozinhos. E aí, o grupo que sobrou teve que tomar uma decisão muito importante. Ou eles aprendiam a viver em conjunto, o que significava ter que aprender a suportar o espetar do espinho do outro, ou então eles morriam congelados vivendo sozinhos. E não precisa nem dizer que aqueles que aprenderam a viver em conjunto conseguiram compreender um dos mandamentos mais importantes das Relações Humanas. Exatamente, aprender a lidar com o espinho do outro. Mas foi justamente os porcos espinhos que sobreviveram. Eu dei uma sintetizada na história, justamente porque eu queria conversar com você sobre o desdobramento dela. Falar de Relações Humanas, pessoal, é falar a respeito de uma das principais habilidades comportamentais que alguém pode ter. Infelizmente, muitas pessoas desejam sempre exercer a sua influência sobre as outras. Desejam que as coisas sempre aconteçam da sua maneira. Mas a gente percebe que, na realidade, não é bem assim que as coisas ocorrem. Compreender um pouco sobre as leis que regem as Relações Humanas é essencial para que você se sinta mais seguro ou segura para agir, tanto com inteligência quanto com responsabilidade. Só para você ter uma ideia, existem muitas possibilidades de nós nos relacionarmos com outras pessoas. Tem pessoas, por exemplo, que são muito egoístas. Elas querem impor o seu jeito de ser e as outras que se virem para acompanhar. A gente observa isso dentro das empresas, com muitos líderes que querem simplesmente que os outros sigam as suas ordens e terem o mínimo de habilidade para fazer com que a sua equipe fique motivada, para fazer com que a sua equipe compreenda aquilo que está sendo dito. São pais, mães que, via de regra, também desejam massificar o processo educacional, transpondo aquele processo que receberam para os seus filhos, sem identificar se realmente essa é a melhor estratégia. Obrigado. 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 Obrigado.